Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero responder uma pergunta. Existe cura para o câncer? Antes de começar o vídeo, eu quero lhe convidar quem não nos segue ainda no nosso Instagram, é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Lá no Instagram é o local que nós respondemos mais as perguntas e nós publicamos algumas coisas que nós não publicamos aqui no YouTube. Como nós publicamos aqui no YouTube, algumas coisas que não publicamos lá no nosso Instagram. E também tem o nosso grupo do Telegram, chama-se Dr. Fernando Lemos, na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, ali no texto. Se você clicar naquele link, você vai ser lançado para o nosso grupo de Telegram. É gratuito e lá eu dou algumas orientações do dia a dia, de pacientes, de cirurgia, sob medicações. Se você quiser fazer parte, é um prazer ter você lá. E, obviamente, quem não faz parte do nosso grupo, do nosso time Planeta Intestino, se inscreva aqui no canal do YouTube. É importante para nós, é importante para nós podermos continuar fazendo esse nosso trabalho. Clica onde diz inscrever-se e você vai ser avisado quando nós estivermos com publicações atualizadas. É um prazer ter você em todas as nossas redes sociais, ok? E no Facebook é Planeta Intestino. Pessoal, nós acabamos de operar agora um paciente com um nódulo de reto tumoral. E eu cheguei ali para falar com a família, como eu sempre faço, após a cirurgia. E o filho da paciente perguntou, Doutor, nunca vai existir cura para o câncer? E essa pergunta é uma pergunta que ressoa ao longo das gerações. E eu gostaria de dar alguns detalhes para vocês aqui. Eu sempre digo que nosso canal Planeta Intestino aqui, a gente tem uma única obrigação. Obrigação com a verdade, de falar apenas o que é comprovado cientificamente. Vocês vão ouvir muitas coisas em redes sociais que, às vezes, não tem uma certa comprovação científica e as pessoas falam, às vezes, com uma certa firmeza. E, na verdade, não é algo que tem uma ciência por trás, embasando o que a pessoa está falando. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é algo com toda tranquilidade do mundo. Se você quiser compartilhar, você clica onde diz compartilhar. Compartilha com amigos, com familiares, que é muito importante as pessoas ouvirem o que eu vou falar nesse vídeo. Eu gostaria de trazer uma informação aqui para o público mais leigo. Eu sei que nós temos milhares, não são centenas, são milhares de médicos que nos acompanham e é um prazer, médicos do mundo todo. Mas eu gostaria de trazer uma informação aqui especificamente para vocês que são leigos. Quando fazem essa pergunta, eu sempre tenho uma vontade de explicar para todo mundo e eu não consigo explicar para todo mundo. E agora as redes sociais, elas nos possibilitam ter essa grande abrangência. Primeira coisa, como é que começa o câncer? Nós somos formados de células, né? Estima-se que o ser humano tenha mais ou menos 100 trilhões de células no corpo, ok? Acontece uma alteração no DNA da célula. Na informação que tem a célula, quando nós temos o DNA, a célula, cada célula tem o seu DNA. Acontece uma alteração no DNA e aí começa a passar informações erradas, trocadas para o funcionamento dessa célula. E aí inicia uma multiplicação inadvertida, células doentes, vamos dizer assim, que nós chamamos de carcinogênese, que é o início de um câncer. Ou seja, é um problema em uma célula que recebe uma informação alterada, um comando alterado, porque o seu DNA foi alterado, aí inicia todo esse processo terrível de evoluir para um câncer. Só que eu quero que vocês escutem, antes de eu chegar em relação, como é que faz para prevenir um câncer, se tem como prevenir o câncer, quais são as melhores medidas para isso. Você tem que entender uma coisa assim, que é isso que é uma ciência que quase ninguém vai te explicar e eu quero te explicar hoje. Cada câncer do corpo é diferente. As pessoas falam assim, como curar o câncer, doutor Fernando Lemos? Só que na verdade, por exemplo, um câncer de intestino e de reto, que é a área, eu como colo, proctologista atuo, é totalmente diferente de um câncer de mama. Como é diferente de um câncer de próstata, como é diferente de um câncer de pulmão, de um câncer de pele, de um câncer no sangue, de uma leucemia, de um câncer nos linfonodos, um linfoma rótico, um linfoma não rótico. Então, na verdade, quando você pergunta, existe cura do câncer? Você deveria perguntar assim, especificamente, existe a cura do câncer de intestino? Existe a cura do câncer de mama? Existe a cura do câncer de cérebro? Você está entendendo? Então, não é tão simples assim, porque quando acontece essa alteração lá na célula, aí pode ter essa divisão inadvertida, pode evoluir para um tipo de tumor, para outro tumor. Só que depois que evolui para um tumor específico, aí cada órgão nós temos que tratar de forma diferente. Isso nós chamamos de tipo histológico. Quer ver o nome, por exemplo? O câncer mais comum do intestino é o adenocarcinoma. O câncer mais comum de mama é um carcinoma ductal invasivo. A tireoide tem o câncer papilífero. A bexiga, ela tem o câncer de células transicionais. A pele tem o câncer epidermóide. A pele tem o melanoma. Eu estou citando apenas alguns exemplos, para você poder entender que são tipos diferentes. Então, o tipo, entre aspas, de cura para um adenocarcinoma é diferente de um tipo de cura para um câncer epidermóide de pele, que é diferente do tipo de cura para um câncer de células transicionais da bexiga, como é diferente de um câncer de útero. Então, quando você perguntar a partir de hoje para alguém, existe cura do câncer? Você tem que dizer qual o tipo de órgão. Eu sei que isso aqui parece um pouco complicado, mas, na verdade, sempre me soa de uma forma, assim, difícil de ouvir, quando um paciente me pergunta se tem cura para o câncer. Óbvio que não tenho obrigação nenhuma de saber, como eu não sou perito em muitas áreas, eu não entendo nada de mecânica, não entendo nada de tornearia. Então, para mim, se eu fizer uma pergunta, vai parecer algo muito leigo, mas eu estou tentando explicar para vocês entenderem que os cânceres são totalmente diferentes dependendo do órgão que for acometido e mesmo dentro do órgão existem tipos diferentes. Por exemplo, intestino tem o câncer, o adenocarcinoma, que é mais comum, mas também tem um tipo de um tumor chamado carcinoma no intestino, como lá no répte existe o carcinoma epidermóide de répte. E tem outros tipos de tumores históricos, e mesmo dentro do intestino, a evolução e o tratamento desse tipo de câncer é diferente. Um tem que ser com cirurgia, um outro aceita radioterapia e quimioterapia, o outro só aceita química e cirurgia. Então, vocês entendem que é muito mais complexo do que se imagina você perguntar se existe cura para o câncer. Por isso que existem especialistas. Cada um estuda na sua área para poder responder em relação a pergunta específica. Mas, isso aqui é a parte mais complexa da explicação. Eu quero falar uma coisa mais generalizada. Obviamente, tem algumas medidas muito básicas e muito simples. Eu poderia citar aqui 50 medidas. Eu poderia citar aqui muitos alimentos, muitos suplementos que podem ajudar a evitar e prevenir o câncer de determinados óculos. Mas, eu vou citar apenas algumas coisas que é importante para quase todos os tipos de tumores. São coisas muito básicas, que vocês já ouviram falar tantas e quantas vezes. Mas, é sempre bom acertar, até para você poder compartilhar com familiares, com filhos, com irmãos, que tudo isso é muito importante. Por exemplo, consuma muita água. Existem, sim, muitos estudos sugerindo que a hidratação das células pode prevenir uma alteração no DNA. Então, faça aquela dica que eu já dei tantas e quantas vezes aqui. Multiplica o teu peso por 0.03 e você vai descobrir a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Se é 1 litro e 800, se é 2 litros, 2 litros e 200. É pelo peso. Peso versus 0.03. E quem não assistiu, assista um vídeo que já correu o mundo e mudou a vida de muitas pessoas que eu falo sobre beber água em jejum. Opinião do especialista. Esse é o nome. Coloque beber água em jejum, doutor Fernando Lemos, e modifique esse teu hábito que vai te beneficiar muito. Outro detalhe, que é mais do que sabido, tente ingerir alimentos saudáveis. Tente ingerir, evita alimentos muito processados, muito lanches, muito embostidos, muita mortadela, muito salame, muito peito de peru, muito fast foods, muitas bolachinhas com corantes. Cuidado o excesso de açúcar. Eu não sou aquele médico radical que manda abolir o açúcar, mas cuidado, o excesso de açúcar, nós sabemos que o excesso do carboidrato, do açúcar, ele é sim um precursor para o câncer. Então tenha muito cuidado em relação a isso na tua casa, como ensinar os teus filhos em relação a não consumir excesso de açúcar. Se for consumir em um determinado dia da semana, nos outros dias não consumir, conseguir fazer algo totalmente equilibrado, ok? Outro detalhe, no mínimo seis horas de sono por dia. Alguém pode dizer, mas doutor Fernando Lemos não é oito horas de sono? Oito horas é o ideal, pessoal. Mas cuidado, não generalizar para todo mundo. Muitos estudos têm mostrado que seis horas de sono, bem dormido, é um sono restaurador, e ele é sim adequado. Outra coisa, exercício físico. Eu sou o defensor dos 210 minutos por semana de uma atividade aeróbica. 210 minutos divide por sete, dá 30 minutos por dia de caminhada. Para mim é a melhor atividade física que existe do mundo. Se você quiser fazer a tua musculação, quiser fazer algum tipo de atividade física, possa fazer. Mas 30 minutos de atividade aeróbica, que faz aumentar a tua circulação em todo o teu corpo, nas tuas extremidades, na parte cerebral, e irriga as tuas células de forma adequada, é muito importante. Outra coisa que eu sugiro para todo mundo, reponha probióticos. Eu tenho vários vídeos aqui no nosso canal, um deles, o nome é Por que eu uso probióticos diariamente? Que na verdade é um relato pessoal meu, e na verdade tem benefícios inúmeros. E cada vez mais está sendo descoberto que todo o equilíbrio do organismo começa com a tua microbiota intestinal sadia, para evitar o descontrole de bactérias ruins e bactérias boas, para evitar a desbiose. A desbiose é quando cresce muita bactéria ruim e baixa as bactérias boas. E nós sabemos que todo o nosso organismo está relacionado com o intestino. Tanto que estão relacionando agora problemas de autismo com problema da microbiota intestinal, problema de doenças autoimune, por exemplo, esclerose múltipla, com a parte de alteração da microbiota intestinal. São muitos estudos que estão andando, mas são coisas muito, muito importantes. Outra coisa importante, reponha magnésio. Tem um vídeo que eu falo sobre o cloreto de magnésio e eu falo sobre os tipos de magnésio. Reponha. Inclusive teve um estudo japonês, há pouco tempo, que mostrou que a reposição de magnésio pode ajudar a prevenir o câncer, tanto de intestino, como de mama, como de estômago. Em várias áreas da oncologia também já estão citando essa substância que é tão importante, que é o magnésio. Eu, por acaso, reponho magnésio de malato. Eu reponho 400 ou 500 miligramas por dia. E lá nesse vídeo que eu falo sobre o cloreto de magnésio, e eu explico os tipos, eu digo qual que é o mais indicado para o teu caso. Tem muitos estudos da parte da oncologia que estão citando a reposição de magnésio como um auxiliar para evitar essa alteração do DNA da célula. Nós sabemos que o magnésio em si ele é envolvido em mais de 300 tipos de funções celulares que se você não tiver adequado dentro da tua célula, pode começar um distúrbio da informação celular. Outra coisa que é muito, muito difícil o controle. Controla o teu estresse, a tua ansiedade. Cuida para não, tudo que entrar pelo teu ouvido aqui, não minar a tua mente e você acabar se tornando uma pessoa com um transtorno de ansiedade muito importante, problemas de depressão. Essas alterações do humor, nós sabemos que pode ser um precursor de um tumor. Procure um psiquiatra, procure um neurologista, procure ter momentos de lazer, procure tirar férias. ninguém está dizendo que tem que tirar férias em lugares paradisíacos. Alguém pode dizer, mas eu sou pobre. Qualquer tipo de descanso que você pode ter em algum momento do teu ano é muito importante. Outra coisa, se você tiver que usar algo, obviamente use algo fraco, algo mais natural, algo que vai apenas regular o teu ciclo do sono, sem ser medicamentos que vão te causar uma dependência física, psicológica. mas se você tiver que usar algum medicamento para a tua ansiedade, usa. Se você tiver que usar algum tipo de medicamento para você dormir melhor, utiliza. Se você tiver que usar algum medicamento para a parte da tua depressão, você deve utilizar, obviamente, com uma orientação de um médico. Não tenha um pré-conceito, um conceito formado errado que não tenha que usar essas medicações, porque nós sabemos que esse nível de adrenalina elevado de uma ansiedade é sim um precursor de um câncer. então se você cuidar essas orientações bem básicas, já são grandes coisas que você pode auxiliar para evitar que tenha essa alteração do DNA da célula que pode ser o precursor do câncer. E quanto antes você começar, muito melhor. Obviamente, outras coisas. Cuidado com o excesso de bebida de álcool, cuidado com o cigarro, sempre há tempo de parar de fumar, mas o tabagismo sim, é incriminado na maior parte dos tipos de câncer do nosso corpo tem relação com a parte da nicotina. E teria muitos outros fatores para eu citar aqui que eu não tenho tempo especificamente para poder falar para vocês. Mas eu quero falar de um outro tópico agora, que talvez é tão importante quanto esses que eu estou falando aqui. e quando alguém me pergunta para mim e diz assim, uma vez eu fiz uma live, que até foi uma live de uma videoconferência que eu fiz num curso no Japão, numa cidade de Osaka, que nós fizemos, me perguntaram para mim assim, o que eu falaria da cura do câncer? Sabe o que eu respondi para eles? O principal fator para a cura do câncer é a prevenção. Porque se você pegar o câncer no início, você cura ele. Então, quando alguém diz para mim assim, doutor Fernando Lemos, eu fico indignado que o câncer não tem cura. Eu digo, mas o câncer tem cura. Mas como, doutor? Nunca ninguém descobriu o câncer. Se você descobriu o câncer no início, tem cura sim. Descubra o câncer no início do intestino. Aí você retira ele, está curado. E se você retirar e tiver com linfonodos, com línguas ou com algum acometimento maior da parede e do intestino, é feito quimioterapia. E tem pacientes com 15, 20, 30 anos de acompanhamento curado. Descobre o câncer de mama precoce, fica curado. Descobre o câncer de estômago inicial, fica curado. Descobre o câncer cerebral inicial, fica curado. Descobre o melanoma inicial, a pessoa fica curada. Então, o segredo, pessoal, não deixa aparecer sintomas. Por exemplo, na coloproctologia, a partir de 45 anos, você tem que fazer a tua colonoscopia. Tira o pólipo, que é o que vira o câncer de intestino, você fica curado. Não espera ter sangramento, não espera estar com diarreia, não espera perder peso. Vocês, mulheres, façam a avaliação anual com a tua ginecologista em relação à parte da mama. Faça os exames que tem que fazer em relação à parte do colo do luto. Faça lá o Papa Nicolau, aquele esfregaço. câncer de próstata, faça o PSA, faça o toque de próstata e qualquer sintoma, em qualquer lugar, procura o médico. Não vá naquela. Quem procura, acha. Nunca fale isso. É preferível um paciente que está sempre em média do que um que não vai nunca. Porque esse que diz quem procura, acha. Quando descobrir, o câncer vai estar extremamente avançado. E esse câncer avançado, aí sim, não tem cura. E é muito triste o sofrimento. Então, minha orientação, procure os seus especialistas, comece a fazer a prevenção desde cedo, orienta os teus filhos desde cedo a fazer um examezinho de sangue anual e qualquer sintoma, ia no seu médico, se informe, homens, qual é o exame que tem que fazer a partir de uma certa faixa etária. Mama, próstata, intestino, mulher, mama, útero, intestino e todos os demais órgãos aí, é muito importante você ficar com os dois olhos abertos. Então, existe câncer, cura por câncer? Existe. Se você descobrir no início, você cura ele. Eu lhe garanto isso que eu estou lhe dizendo aqui. Muitos e muitos pacientes oncológicos que nós acompanhamos há mais de 20, 30 anos estão curados. Por quê? Porque pegamos o tumor no início. Não me esqueça que o câncer, ele é até isso, no início ele não causa sintoma na maioria dos órgãos. Então, assista novamente esse vídeo, cuide aqueles fatores que ajudam a prevenir essa alteração celular que pode evoluir para um câncer. Faça os seus exames preventivos. E eu te peço para você, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é de extrema importância para você entender que os cânceres são diferentes dependendo de cada órgão. Só que se você tiver aqueles cuidados e fazer uma prevenção, você consegue sim prevenir e até mesmo curar um câncer inicial. E um último pedido para você não esquecer, se você gostou desse vídeo, faça uma coisa que não vai lhe custar nada, mas para o nosso canal é muito importante. Clica onde descurtir, dê um like. Quanto mais like nós tivermos, o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele acaba recomendando para outras pessoas verem. e nós vamos poder alcançar muitas outras pessoas e prevenir talvez muito câncer, muito tumor e muitas pessoas vão salvar a sua vida com uma orientação dessa que foi dada nesse vídeo. E até um próximo vídeo.